Olá meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E meus amores, antes de tudo, né, vim te pedir pra te deixar o like no vídeo, o comentário Pra quem é novo por aqui, por favor, escreve aqui no meu canal que você vai estar me ajudando muito Também vão lá no meu Instagram, tá, que eu vou deixar aqui na tela E eu sempre estou por lá, todos os dias, no meu Instagram, 24 horas por dia Postando minha rotina com as minhas filhinhas Então vão lá no meu Instagram me acompanhar, tá bom? E vamos lá, gente, dar início a mais um vídeo E meus amores, antes de iniciar o vídeo, né, vim aqui falar como vocês estão acompanhando, né A minha vida, né, ela deu vários problemas, né, que eu nunca imaginei que iria dar, né Mas como eu sempre quero mostrar, né, tudo que acontece na minha vida pra vocês Mas eu mostrei, né, e não fiquei escondendo nada Mostrei tudo, gente, porque eu sempre procurei, né, ser transparente com meus inscritos Eu acho que foi isso, né, que me fez chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje Um vídeo aí, né, que eu falei que eu fiquei muito, muito chateada com tudo que vinha acontecendo na minha vida E que eu, Glenda, iria ir embora daqui, né, eu iria fechar aqui, deixar tudo fechado Eu ia ir embora, né, morar em outro lugar Porque eu não aguentava mais, é, ficar aqui, né Mas aí, gente, muitas inscritas me mandou mensagem, né E eu também, gente, parei pra refletir E tudo que eu tô vivendo hoje, gente, um dia foi um sonho, né Tudo que eu tenho hoje, eu lutei muito, muito, muito pra ter, né E também, né, gente, não foi nada, tipo, rápido Pra mim foi muito demorado, gente Eu ralei muito pra me ter tudo que eu tenho hoje E principalmente, né, o meu canal aqui no YouTube, gente Foi muito difícil, né, eu poder trabalhar aqui pro YouTube Desde sempre, gente, eu procurei trabalhar, né, pra me ter meu próprio dinheiro Sempre que eu ia atrás de mudar de vida, né E de mudar a vida da minha família, né Um dia, né, tudo que eu estou vivendo foi Deus que permitiu Então, eu tava pensando, né, que eu parei minha vida, né Tava parando de viver minha vida pelos outros Enquanto os outros, gente, dá a mínima pra mim Eu estava muito mal, né E eu parei, gente, a minha reforma Parei minha vida Eu tava, gente, triste, né E não queria saber mais de nada, né Queria até ir embora daqui, né E abandonar aqui, deixar aqui fechado e ir embora Mas eu fiquei pensando, né Que pagar aluguel, gente, né Nada fácil, né E eu não tô nem bem ainda, né Pra eu ficar e morar alugado, né Sendo que eu tenho onde morar Então, eu refleti muito E eu, gente, não vou embora daqui Porque aqui, gente, um dia Foi um grande sonho que eu queria ter, né E hoje, Deus e eu, né Através do meu esforço Realizei o meu sonho Gente, no final da história, né Eu não vou embora daqui Vou ficar aqui Vou continuar minha reforma Vou comprar meu material Pra continuar minha reforma Vou viver minha vida aqui com as minhas filhas Dinheiro, né Que eu ia gastar pagando aluguel Eu vou comprar o meu material Que eu sempre quis comprar, né Já era pra mim ter comprado o material, né Pra cá faz dias, faz dias, faz dias Mas por conta do que aconteceu, né Eu não tava querendo comprar mais nada Eu não tava querendo lidar pra mais nada Mas aí, gente Eu parei pra refletir, né Que eu tô querendo jogar tudo pro ar Mas não é assim, gente E hoje eu vou, né Comprar o porcelanato Pra parede Pra essa parede aqui, ó Pra quem me acompanha aqui, né Viu, né Que eu mandei aumentar mais aqui, ó Porque antes Era até aqui, ó Aqui é onde ficava a minha pia, ó Eu aumentei mais lá pra trás E fiz outro quarto pra lá E hoje, gente Eu vou comprar o Revestimento Dessa parede aqui, ó Eu vou virar a câmera E vou mostrar, tá Mas antes, gente Eu vou filmar aqui hoje De manhã Eu fui lá no material De construção Pra comprar o porcelanato Da parede Eu não tinha feito a abertura Do vídeo ainda, gente Mas eu tô gravando adora Espero que vocês tenham entendido, né E é isso, gente Gente, tô por aqui, ó Depois mais vou fazer a abertura Do vídeo Mas tô aqui, né Já comprando o meu Porcelanato Da parede Já era pra mim Ter comprado há muito tempo, né Mas eu tava Tava nada bem Mas Eu Pensei muito Pensei muito Muito, muito Mas como eu já falei, né Aí na abertura do vídeo Vocês entenderam Que eu vou gravar a abertura Do vídeo depois E esse daqui, gente Foi porcelanato Pra minha parede Que eu comprei E eu achei ele lindo demais, ó Vai chegar hoje Iria chegar lá Pra quinta-feira Mas aí eu palhei o frete, né Pro rapaz levar hoje E Eu acho que meu pai Já vai trabalhar amanhã Que eu vou pagar meu pai, né Pra ele pôr o Porcelanato daqui Aquele porcelanato ali Na minha parede Olha que aqui tem vários, ó Aí Eu escolhi esse daqui, ó Ele foi caro, gente Mas eu Escolhi ele Lembram que Eu comprei Com meu irmão Que eu falei que tava barato Então, gente Eu queria comprar O mesmo que eu tinha Comprado pro meu irmão Mas não tem mais Acabou Vou mostrar como que ele é Esse daqui, gente Que era do meu irmão, ó Olha, gente É tipo barato, né Mas aí acabou ele Olha, ele é tão lindo Que já acabou Aí eu comprei esse daqui, ó Aí esse daqui, ó, gente Ele é tipo Porcelanato original Aí olha o valor dele aqui, ó Não é nada barato, né Mas eu comprei ele Olha Tipo ele é mais Ele é mais Forte, né Que aquele dali, gente Ele Não é totalmente Porcelanato A mulher falou Mas enfim, gente Vou Comprar aqui, tá Depois mais eu continuo A gravar Gente Vim aqui do lado de fora Que ali, ó Ali é o rapaz do frete, ó Aí o rapaz do frete vai ali, né Que ele vai pegar o meu material Pra ele levar hoje Porque, como eu falei, né Eles iam entregar Lá pra quinta-feira Da outra semana Ia demorar muito Então eu paguei o frete, né Pra levar hoje Aí ele tá esperando, né O pessoal botar O meu material dentro do frete Aí eu peguei isso daqui Lá dentro, ó Acho que é o rei junte Depois eu mostro, gente Mas eu tô aqui, ó O meu irmão Veio o Tomilho, né O Tarlinho Ele tá ali na frente Aí depois eu continuo, gente Filmando mais, tá bom? I know you've heard it all before But you are the love of my life I knew when you came through the door That you are the love of my life Nothing's hard, everything is easy With you around No bombards, everything is easy When you come around Hold on now I remember meeting you in a dream Thinking that's the love of my life Most times a man I'd ever seen I said you must be the love of my life Oh, oh, now Nothing's hard, everything is easy With you around No bombards, everything is easy Meus amores, cheguei Vocês viram aí, né? Tinha ido lá no material de construção hoje de manhã Eu e meu irmão E aqui, gente, tá o porcelanato, né? Aqui, ó, gente Porcelanato Tá ali o nome, né? E ele mede 70 por 70, gente E tá aqui, gente, olha Aí aqui no lado, né? Comprei isso daqui, ó Que é o... Não tem o mesmo nome É... Arga-massa, né? Que é pra pôr a cerâmica na parede Aí aqui, gente Eu comprei isso daqui, ó, né? Que é pra... Pra pôr, né? No meio do... Do esporcelanato Vocês vão ver, né? Vocês entendem também E daqui, né? Aqui dentro, ó Aqui tem uma foto, ó Aqui, ó, gente, ó Pra separar, né? O porcelanato na parede Aí aqui, comprei rejunte Três rejunte branco Aí aqui, gente, veio... Tem 20 metros Que... Depois, mas eu vou tirar uma, gente Pra me mostrar como é Que é o porcelanato, tá bom? Aí, gente Essa parede aqui, ó A gente vai pôr uma tomadinha ali, né? E aqui, gente Não vai tá nada Não vai ter Porcelanato nessa parede aqui, não, tá? Nem naquela dali Nem naquele dali tudinho, ó Vai ser tudo pintado de branco Aí, gente O porcelanato vai... Vai ser nessa parede aqui E nessa parede aqui Até... Ali, ó Até aqui, ó Tão vendo ali, ó? Aí meu pai vai tirar tudinho Aquela dali, ó, né? Que era a cerâmica de antes Aí meu pai vai tirar E vai pôr o porcelanato Tudo ali, ó Ali Aí aqui tem tipo uma dobra, né? Que vem a porta Ele vai pôr aqui E vai pôr ali Ah, deixa eu vir mais um pouquinho pra trás, né? Vai pôr naquela parede ali todinha, ó Aí aqui, quando A gente vir daqui, né? A gente vai dar de cara, né? Com aquela área aqui, ó Toda no porcelanato E o chão, gente Eu ainda não comprei, né? O... O porcelanato do chão Porque esse daqui, gente Eu vou tirar ele Porque ele tá todo arranhado Todo arranhado E... Quando eu for comprar, né? Outro porcelanato Eu vou comprar Quando tiver o forro daqui E quando aqui tiver tudo pintado Que não é pra arranhar de novo, né? Porque esse daqui, gente É... Eu primeiro botei o porcelanato Depois botei o forro Depois pintei Aí tive que trocar as telhas, né? Aí arranhou todo o chão, ó Aqui tá a Julinha Vem, mamãe E aqui, gente Vai ficar muito, 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 muito lindo, né? E, gente Então vocês podem ver, né? Eu tirei ali, né? Um porcelanato Pra me mostrar Como é que é E ele é deste jeito, ó Com espelho também, né? E eu escolhi esse modelo aqui Porque eu achei ele lindo demais Opa Cuidado, mamãe A Julinha tá vermelha, gente, ó Aqui em Manaus Tá muito quente Aí, gente Eu escolhi esse daqui, ó, né? Que eu achei ele lindo demais O metro dele, gente Foi setenta reais Tipo, eu não achei barato, né? Mas eu comprei, gente Porque eu quero desse jeito, né? Eu amei ele, gente Ele é lindo, 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 lindo Olha Aí eu pus aqui na parede, né? Era pra gente ver Que eu ia ficar na parede, ó Vai ficar lindo Oi, Julio Mamãe vai tirar, tá? Dá oi pra titia e pro vovó Fala Oi, titia e pro vovó Oi, titia e pro vovó A Juli já tá grandona, gente E, gente Minha irmã arrumou aqui, ó Ela limpou o fogão, ó Que hoje eu não tava aqui, né? Aí aqui a Pia também, ó Que eu falei que eu chamei ela Pra me ajudar aqui, né? Aí Aqui, gente Quando eu tava mostrando, né? Esse é o porcelanato Que vai ficar nessa parede aqui toda E o meu pai, né? Acho que ele vai vir A partir de De segunda-feira Que é meu pai que vem aqui trabalhar Tá bom? E é isso, gente A gente voltei aqui, né? Porque já tá bem de tardinha Ó, Juli aqui Já ajeita, mamãe Minha filhinha já tá grande, gente Ela já tá uma moça E, gente Eu comprei uma merenda aqui pra gente Ó, daqui é um bolo Bolo Aí aqui, gente, é Suquinho O que que é, filha? Suquinho Natural De Mar Maratujá Maratujá Maratujá, filha Suquinho natural De maratujá Que eu comprei, gente Que uma menina daqui de perto vende Eu gostei muito Pela, Juli Aí a Juli Tá dormindo, gente Com a Dani Aí por aqui já tá de tarde Aí a gente vai merendar Aí eu comprei o bolo aqui Que eu vou cortar pra gente A bottle of wine Will get me every time A phone call away And you're ready to be mine We twist the truth to justify But baby, two wrongs doesn't make it right I'll be yours Till the morning light Right here in the moment We're breathing life Both of us lost in this ugly light Right here all that matters is you and I So hold on And let's save This night Lovers to fight For the joy of making up Gente, terminamos de merendar Olha como a parede tá feia, gente Que eu vou pintar Olha isso Acho que eu vou pedir pro meu irmão, né Vou pagar meu irmão pra ele pintar essa parede Aqui que tá horrível, gente Aí lá onde fica a porta, gente Já tá tipo Já tá tudo pronto, ó Só falta o rapaz vir instalar a porta E, gente, aqui, ó Tá as duas cadeirinhas, né Que aquele dali era a cadeirinha da Julie E essa daqui era a cadeirinha da Julia, né Quando eu comprei meu carro, né Eu fiquei feliz demais E fui, né Comprar a cadeirinha das meninas, né E quando eu comprei a cadeirinha delas, gente Eu fiquei muito feliz, né Que elas ia poder ir lá atrás Confortável, né A gente ia poder sair Levar elas, né No banco de trás E as duas, né Ia ficar lá, gente Bem confortável, né Mas aí, gente Agora, né Eu tenho que vender elas Porque a gente não tem mais carro, né Mas um dia, gente Um dia Com a ajuda de Deus Com a ajuda de todos Eu vou comprar outro carro Novamente Anotem, gente Um dia eu vou comprar outro carro de novo E minhas filhas, né Vão poder Ter a cadeirinha delas de novo Mas, por enquanto, gente Eu acho que eu vou vender essas duas Porque tá aqui, né A gente tá atrapalhando Não tem onde pôr elas Então eu vou vender, gente Eu não sei, né Qual é o dia Qual é o mês Qual é o ano Que eu vou comprar outro carro de novo Mas um dia eu vou comprar, gente Eu sou com muita fé em Deus Que um dia eu vou ter outro carro de novo E Acho que eu vou vender, gente As duas Porque até lá, né Acho que a Julinha já vai tá Maior, né E Esta cadeirinha aqui, né Não vai dar mais na Julinha, né Daqui, gente Eu acho que é pra até Um ano Ou dois Ela não é muito grande, ó Essa daqui da Juli, gente Eu vou vender, né Aí Até lá Eu compro outra, né E eu tô vendendo, gente Meus amores Vim aqui, né Pra falar que Este foi o vídeo de hoje Tô tentando postar vídeo todo dia, né Tô tentando ser mais ativa Aqui no meu canal Novamente E deixa o like no vídeo Meus amores Deixa todo comentário aí embaixo Pra quem é novo por aqui Escreve no meu canal E é isso, gente Eu volto no vídeo de amanhã, tá bom E Vamos aguardar, né Meu pai vim trabalhar Pra instalar, né O porcelanato na parede E na outra semana, né Se Deus permitir Já vai chegar a minha porta E é isso, gente Muito obrigada por tudo Muito obrigada por ter assistido Mais um vídeo meu Você tá me ajudando muito E tchau, meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Tchau 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 Tchau